Ele nos reuniu na inauguração desta casa, a casa dedicada à saúde, destinada ao tratamento dos enfermos, nos conforte com sua graça para que, tratando todos os irmãos enfermos na caridade que nos reuniu, neles se faz fielmente ao Cristo Senhor, que vive reina para sempre. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Amém. Obrigado.